Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como que eu faço para tirar o rímel dos meus cilindros sem danificá-los e sem muito esforço. Bom, há um tempo atrás eu fiz um post para o blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo, mencionando que eu havia comprado este óleo de amêndoas. A pergunta é, para que eu tinha comprado esse óleo de amêndoas? Bom, há um tempo, há outro tempo atrás, faz bastante tempo, faz quase um ano, eu vi uma blogueira dizendo que tirava o rímel com óleo de amêndoas. Então, desde então eu tenho procurado esse óleo de amêndoas que vem nesse potinho, e eu não tinha achado em farmácia nenhuma, até que semana passada, sei lá, retrasada, eu achei no supermercado extra, super baratinho, foi R$3,50, por aí, e aí eu resolvi comprar para testar. Até então, eu não tinha tido a oportunidade, porque eu estava usando muito aquele rímel da L'Oreal, que é dois em um, que você tira depois ele esfarelando com água, que ele sai igual borracha. Então, aquele lá não daria muito certo para isso, porque ele sai, tipo, você só umedecendo os seus cílios, ele vai saindo. Então, só depois que eu comecei a usar mais, tipo, troquei esse rímel para usar máscaras à prova d'água, que eu pude testar esse óleo de amêndoas. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz e o que eu achei, tá? Vou prender aqui a franja. Sim, eu ainda estou gravada. Como vocês podem perceber, eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia do vídeo do sorteio, então, é por isso que eu estou com a mesma maquiagem, a mesma roupa, a mesma cara de sono. Então, ignorem, né? Bom, gente, é o seguinte, o que eu não gostei desse pote de óleo de amêndoas é que ele tem uma boca muito extensa. Se você achar um que tem, é tipo aquele conta-gotas, é o ideal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um algodão, chamar-se de algodão, como está no... Ai, coloquei muito. Como ele está novo, tem bastante óleo ainda, eu posso mergulhar a pontinha do algodão lá dentro, tá? Porque eu fico meio assim, colocando o dedão lá dentro, porque... Ai, é muito gordo mesmo. Bom, o que eu vou fazer? Ó, eu mergulhei no meu algodão, só que antes a cabeça esqueceu de pensar no detalhe, no pequeno detalhe, né? Porque eu estou com um sombra, então, eu vou pegar o meu demaquilante, vou usar esse aqui da Olay. E vou só... Ele não tira rímel, eu já testei, tá, gente? Então, não se preocupem, porque não vai alterar no resultado. Se funcionasse para isso, eu tinha inflado já, mas não funcionou. Eu fiquei decepcionada. Bom... Ai, fica uma bagaceira isso aqui, mas tudo bem. Só vou tirar um pouquinho da sombra, para não fazer muita meleca, tá? Agora, eu vou pegar aquele chumaço de algodão com óleo e vou molhar os meus cílios, assim, com o olho fechado. Então, eu vou dar um zoom. Vou até abaixar um pouquinho para... Dá uma agoniazinha, porque é muita meleca, gente. E aí, ó, eu vou com o meu dedo e vou esfregar. Esfregar delicadamente, tá, gente? Vai fazer muita meleca, eu vou ficar com o olho panda. E eu vou fazendo isso até que eu sinta que... Os meus cílios não estão mais grossos, porque dá para sentir o rímel, né? Porque o cílio fica mais grosso. Então, quando ele vai ficando mais cininho, você vai sentindo ele mais cininho, aí é porque ele já está bom ou quase bom, tá? Por enquanto, eu vou fazendo isso cuidadosamente. Sem pressa, tá? Para não danificar os cílios. Gente, olha isso. Olha a sujeira. Pode abrir o olho, tá? É meio estranho só, mas não arde, tá? Só é estranho, porque é óleo, né? Aí eu venho com o algodão e passo em uma direção só. Para vocês verem como que é, porque dá impressão que vai ficar tudo melecado e que não vai sair depois, que pretão, né? Mas não. Como tem óleo, ele sai do... Não vou meter o algodão ali, não. Procure não passar muito aqui na sobrancelha, tá? Porque não é muito bom. Passar óleo na sobrancelha, porque pode dar espírito, pelo menos no meu caso. Aí eu sinto com o outro dedo, tá? O dedo limpo. Eu sinto se tá bom. Aí, agora vamos para o outro olho. Eu coloquei muito óleo nesse algodão, gente. Vocês não têm ideia. Eu vou tentar usar o mesmo dedo. Fica meio atravessado para vocês. Vamos embora. Vamos embora fazer esse bagunço. Dá uma sensação meio estranha, porque é assim. É, entra um pouco de óleo dentro do olho. Eu vou falar que não faz não, tá? E aí, como entra um pouco, a visão no começo fica um pouco embaçada, mas depois que você limpa certinho, para. Mas não arde, tá? Olha. Olha que lindo. Nossa, gente. Muito bem. Só eu mesmo para fazer isso, né? Hum, em vídeo. Achei que tinha rímel aqui no meu mais. A pessoa tá enxergando preto até onde não tem. É algodão agora, tá me dando alergia. Ai, parece que tem um algodão no meu nariz. Depois que eu fiz essa primeira fase, eu vou com o algodão limpo de novo. Pego um pouco de demaquilante para tirar um pouco desse óleo todo, sabe? Porque dá um pouco de agonia. Então, eu dou uma geral. Ai, estou com alergia agora. Foi a tampa do meu potinho que caiu. Aí eu vou pegar um algodão. Limpo, tá, gente? Pode ser limpo. Pode ser molhado com água filtrada. Ou pode ser molhado com soro fisiológico. E vou tirar o lápis da minha linha d'água. Tirar não, né? Vou tentar tirar, porque não vai sair totalmente. Aí, nisso, eu vou com o algodão dar uma olhada de novo. Vou fazer aquela baguncinha de novo. Aqui embaixo, aqui em cima um pouquinho. Só que eu coloco bem menos, tá? E esfrego de novo. Só para ter certeza se já saiu tudo. Porque você vai ter certeza quando não ficar mais preto, né? Ó, aí eu abro o olho, esfrego de baixo. Porque às vezes tem lápis nos cílios de baixo. Eu não passei rima nos cílios de baixo. Mas se você passou, é bom fazer isso. Aí você me pergunta. Ah, mas por que você passou demaquilante? Então, aquela hora para limpar, você repassar o óleo de novo. Porque eu gosto de ir por etapas, gente. É para evitar ficar forçando muito, sabe? Deixando muito tempo o óleo aqui. Meu ar-condicionado acabou de ligar sozinho. Mentira. Meu irmão que ligou. Ó, tá vendo como ele tinha preto? Agora que eu acho... Ó, eu não estou sentindo mais nada. Então, eu vou de novo pegar o meu demaquilante com um pedaço bem pequenininho. Acho que dá para eu tirar o zoom já, nem sei se está pior ou melhor para vocês. Está saindo toda a pálpebra e a baixa dela. Eu não estou sentindo nem um espelho aqui. Não tem ideia de poder. Mas para mim, agora está ok. Estou vendo só no visor da câmera. Para mim, já está bem melhor. Porque assim, depois disso tudo, eu ainda vou lavar meu rosto, com o meu gel de limpeza, tá? E vou dar uma... Não uma esfregada, mas... Vou passar por essa área um pouco. Então, para mim está ótimo. Então é isso, gente. O que eu achei desse produto? Deixa eu só arrumar ele aqui para mostrar para vocês. Eu achei que deu resultado sim. Ele tira totalmente, completamente o rímel dos cílios. Completamente. Deixa eu ver se eu uso o melhor. Então, meus cílios estão todos lisinhos. Não estão grossos, tá? Então, ele tirou totalmente o rímel dele. Está sendo tranquila. Só falta dar uma finalizada no rosto. Meu rosto ainda está com maquiagem. Então, não vou fazer isso aqui no vídeo, porque eu acho que não preciso. Passar no maquilante para tirar, enfim. Mas então, esse óleo está aprovado. Ele realmente tira o rímel. Faz uma bagunça, faz uma meleca, mas eu acho que compensa, porque... Ai, sei lá, tipo... Às vezes a gente tenta passar com o demaquilante e não sai. Mesmo aqueles bifásicos para a área dos olhos mesmo, às vezes não sai de jeito nenhum. Eu já testei alguns e não sai. Quando é máscara para o vadá. Então, eu realmente gostei bastante. Indico para vocês. Eu quero que vocês deem a sua opinião. Como que vocês tiram a máscara de vocês, enfim. Como que vocês fazem para tirar o rímel à prova d'água, tá? Mandem nos comentários que eu vou adorar. Beijos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.